Olá faroleiros, olá faroleiras, eu sou Fernando Matos e hoje a gente tem mais uma partidinha de Chewery 2 Vamos ver aí se hoje vai dar boa, se dessa vez a gente vai ganhar Ou se dessa vez eu vou conseguir terminar em primeiro, que é extremamente raro Já começou na critaria Estou atacando os camponeses, mas os camponeses aqui são pessoas controladas também Acho que a primeira parte desaparece como camponeses, aí eu quando eles voto, eu voto como soldados mesmo Pega safado Entrada triunfal, entra que ele prende o portão com a cabeça Só vai, só vai Já estamos lá em 6º lugar Gritando e metendo terror na galera Quem é o Deia, legal hein Vamos ver A galera pega a tocha mesmo que é Deixa eu pegar aqui Deixa eu estar pegando fogo, solitamente Deixa eu atacar fogo lá naquela outra Aê Tô falando cara, o jogo é divertido O cara olha assim até, acho que ele não vale nada, mas é legal Tem que atacar, ah não, ali já tem Ah, vou atacar lá mesmo, né Não vai dar tempo, tem uma galera me perseguindo Valeu que agora, diferente do último vídeo, esses aqui os azuis são... Ih, a perna ali Com meu braço, sei lá, que droga, né Enfim, mas agora a gente é do time dos vermelhos, hein Então, nossos inimiguinhos agora são as azuis Pega Pega na costela Tô só me lascando aqui, hein O poder tá quase queimado, de qualquer forma a gente vai passar, ó Foi O que eu gosto desse tipo de jogo Assim como, por exemplo, é, sei lá, um Battlefield Aquelas coisas de dominar bandeira, lá Com, não, certas localizações e tal É que o cara não é o centro do universo nesse tipo de jogo, tá ligado O cara é mais um soldado, que vai morrer ali no meio do campo de batalha Vai cumprir o objetivo Bem nas costas, hein Bem nas costas até do aliado também Mas o cara vai cumprir o objetivo, tá ligado E, tipo, uma guerra normal seria assim, né, velho O cara não ia ser o, tipo, o herói da galera que ia chegar lá e salvar o mundo sozinho, tá ligado Então, o que eu gosto desse tipo de jogo é isso O cara vai lá, morre um monte mais deles Um monte de soldados iam morrer mesmo Ó, o cara vai quebrando e vai ganhando pontos também Né, mas esse aqui é um jogo de guerra, mas acho que faz um pouco mais sentido, né, cara Um monte de gente saia morrer mesmo, tá ligado Com a morte de vários o cara consegue cumprindo o objetivo, tá ligado Mas acho que é o primeiro jogo que eu jogo pra valer que é tipo uma guerra medieval Que parece de verdade, tá ligado Eu acho que deve ser, talvez, repetitivo, né Talvez dentro de pouco tempo o cara acaba achando o jogo muito repetitivo, mas No final de semana, grátis, eu tô achando divertido Os paquinhas pra atacar Eles caram um monte de azul, tá cerrado Ó, o portão foi derrubado, hein Vem cá, queiro, vem 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 Bom, essa partida em específico Eu não tô jogando nada bem que nem a outra não Não importa, o cara vai, mas não vai Toma Pega também O importante é você se meter na briga dos outros Dá uma saúde pra galera O importante é você se meter na briga dos outros Mas não se tornar o centro da atenção da galera Que nem eu fiz ali Roubar o ouro Às vezes o cara fica tão entretido em matar a galera e o cara não tá nem aí Acho que tem que roubar o ouro e tacar nessa carroça aqui Foi isso aí, velho Explodiu aqui Tem uma habilidade, não é com esse tipo de classe que eu tô jogando Mas tem um que tá com umas bombinhas Pra ver se eu ver isso Que rolou ali Ó O cara grita, ó A galera já começa a gritar atrás dele Ó a galera correndo com o ouro Pra roubar alguma coisa aqui, né Pra ver se Olha, esse parece de ouro, mas se esse aqui é o ouro eu acho que não é, cara Mas vamos lá Só com um souvenir Vamos ver se dá pra tacar lá naquela carroça É, acho que não é não Acho que o ouro é só esses bauzinhos, tá ligado? Pelo menos eu tô Tentando jogar dentro da carroça, não tá dando Acho que isso aqui deve ser bijuteria, né Pega Nada como matar esse pessoal dos arcos, tá ligado? Arco, besta e privé O negócio que tem golpe quebra o bloqueio do cara, tem... Acho que tem chutes, né? Parece que os caras engoliam aquela corneta dele ali Parece que os caras engoliam aquela corneta dele ali Se nada resolveu, o cara grit vai embora, né O ouro já vai acabar, já vamos passar pra próxima parte, hein Só mais alguém acha que entregar alguma coisa, já é Achei ele atacando essa parada lá, já Algumitivo concluído A cabeça ficou flutuando no nada, né O golpe foi tão forte que Nem a física soube o que fazer, né Nem a gravidade conseguiu entender o que tava acontecendo, né Ah, roubar o ouro de novo, mas a gente já não tinha feito isso Vou roubar mais ouro, então Não, não, não Vou passar aqui pulando por cima do fogo aqui, se der Vamos ver se agora a gente consegue roubar algum ouro Bom, esse aí tava ferrado Vamos ver, onde é que tem ouro? Ali, ó Agora eu vou pegar algum ouro Segurar o botão Tá Pensei que ele ia carregar Que nem os caras tava carregando Olha, eu roubei um ouro, agora Quer dizer que eu vou sair daqui com vida pra entregar o ouro É... É... Do jeito não Mas não vi o ouro No chão nem nada assim também Hahaha Hahaha Pergunta aí Aquele ouro ficou no chão? Alguém pegou, né Eu nem vi se ele contou Na hora que eu peguei, né Aqui tem mais outro Aqui tem gente em volta Aí ferrou, muita gente em volta Eu quero não atacar com os inimigos, mas ataca o amigo, né Importante é não perder a machadada, né Mais da metade já foi Mais da metade já foi Vamos lá que a gente dá conta A última partida aí do canal a gente perdeu bem no finalzinho Porque ninguém salvou o Zé Ruela do herói lá que a gente tava tentando resgatar Vamos ver se... Dessa vez a gente consegue ganhar uma partida Obviamente que se depender da minha contribuição isso não vai acontecer Mas a vida que segue O cara grita e a galera vai junto O problema é que até que acerta as vezes essas facadinhas, cara Mas... Parece que não mata ninguém Puxado agora Mais uma Nossa, dá na coluna Não sei Estão lá embaixo no ranking já Tem gente agoniada ali no chat dizendo pra roubar o oi pra continuar a partida Já Puxou mais um... Um real que eles conseguem roubar ali e acabou... Roubar o outro Porque 10 real acaba ali a partir Vou trocar aqui, ó Ainda vou continuar com o cavaleiro, mas... Procurei outras armas aqui pra ver se pá Ah, aí já mudou, ó Eu tô com um machadão diferentão aqui É... Arranca bem uma perna, digamos assim, né Mate o soldado Ah... Ah... Apenas uma perna Vai fazer esse brilho Tipo, foi daquela... Besta lá, hein, gente Ah... Então, aí conforme o cara vai evoluindo o nível O cara vai desbloqueando dentro Por exemplo, o cavaleiro Que é essa classe que eu tô jogando Tipo, vai desbloqueando um cavaleiro melhor Que conforme vai evoluindo mais níveis O cara pode desbloquear outro tipo de... Espada, machado, até... Enfim, evoluir outras coisas também Lá no menu também dá pra ver uma questão de aparência Dá pra gastar dinheiro de verdade também Se quiser comprar item Mentira Toda coisa básica A machadinha é boa pra atacar Alguém virou a escada ali na hora que tava subindo E aí E aí Morri com uma barriga usada? Não fui nem as espadas Não fui nem os três malucos Brigando que me mataram A estados dos soldados estão mortos Mas eu cheguei voltando Eu acho que eu ajudei a matar aquele cara ali Da minha equipe Toma 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 Tem que, tipo, sei lá, 200 pra um lado, 200 pro outro Tem que Quem acabar com um outro time Primeiro ganha Tem umas costas ali agora Não sei nem de onde Pode ser esses caras aqui Quase, hein Quase lá, quase lá É Já joguei partidas melhores Não dá tudo certo Não dá de tudo ruim também Fechado de arremesso Eu gosto de ir com essas armas já pra chegar atacando em alguém, tá ligado Ó, tão fácil Vitória, aê Finalmente ganhou uma partidinha Pena que não foi o bicho, né Tipo, o outro tava andando bem exaço Se tivesse ganho ia ter sido mais divertido, mas Ó, é a galera do próprio equipe que costuma se atacar, tá ligado Vou atacar todo mundo, agora que pode Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido a nossa partidinha de Chivalry 2 aqui no canal Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho E a gente se vê num próximo vídeo, beleza? Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto